Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo um vídeo novo aqui no canal, galera. Dessa vez, ah, estamos jogando Insatia. Como funciona esse jogo? Nós vamos comer a minhoca de trás pra frente. Ai caraca, vai pegar a gente. Vai pegar a gente, mas a gente pode dar um pulão. Ai caraca, aaaaaaah! Cês viram que o jogo é tenso, galera. Vamos jogar mais uma vez aqui nessa fase. Ah caraca, agora é fase 2, beleza. A gente vai eclodir de um ovo e a gente pode jogar no controle, galera, ou no mouse. É indiferente isso aí pra gente. Então vamos jogar aqui no controle, a gente eclodiu. Ó, e agora vamos comer aqui as blueberryzinhas que existem pelo caminho. Tão vendo que se a gente apertar o B, ele vai um pouquinho mais lento, ó. Se a gente for colocando assim pro lado, ele vai se movimentando mais rápido, galera. Esse é o esquema do jogo, se movimentar por um lado e pro outro, ó. Opa. Eu acho muito maneiro, na parte que a gente tá jogando contra os outros minhocões, que aparece, dá pra gente apertar o A no controle e ele dá um pulo, velho, em cima do minhocão do cara. E corta, beleza. Desafio cumprido. Beleza, vamos pro próximo desafio. Olha o tamanho da nossa minhoca, galera. Olha o tamanho da nossa minhoca. Meu Deus. Ok. Feeder activate. Oh, beleza. Certo, nesse level aqui temos que comer esses besourosinhos, essas larvas branquinhas. E é tipo, é bem interessante porque vai ser bem rápido. Porque tem muitas delas, mesmo que a gente não consegue comer o grandão, a gente consegue comer os pequenininhos. Ó, o A vai fazer a gente pular, ó. Ali, aqui, galera. Caraca, vamos comer, vamos comer o rabo do cara. Ai, caraca, ele não pode pegar a nossa pontinha do rabo, não. Ele no meio, por ele tá pequeno, ele não consegue comer. Mas se ele botar na pontinha do nosso rabo, ele vai conseguir comer. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó, comi, beleza. Sentiram, né? Sentiram, né? Rapaz, eu sou o mestre dos magos dos pulos. Pô, eu quero comer esse grandinho aqui, ó. Opa. Opa. Vamos comer aqui, vamos comer aqui. Se a gente demora e deixar nosso rabo ficar perto dele, ele come a gente, tá, galera? Um pequenininho assim pode comer o grande. Porém, ele tem que esperar a parte de trás do rabo pra passar. Na hora que o Manofill mostrou, eu falei, caraca, que jogo maneiro, velho. Mano, o Manofill é o mestre dos magos de encontrar esses jogos interessantes, né? Esse bote que ela dá, velho, meu Deus. Olha o tamanho do bicho. Olha, velho. É, sem te apertar. Beleza. Esse botão... Ah, não tá liberado ainda. Tem um botão que dá pause, galera. Pra gente... Ó, tem um ali embaixo. Tem mais um verdinho ali embaixo. Espero que ele... Ih, ferrou. Tá ferrado, mano. Tá ferrado, mano. Ficou fazendo bolinha? Ficou fazendo bolinha? O que eu fiz? Só te mastiguei. Olha o tamanho da minha minhoca, mano. Olha o tamanho do meu minhocão. Beleza. Tô crescendo. Tô crescendo. Ali, meu alvo é esse aqui, galera. Meu alvo é esse aqui. Beleza. Eu acho que se eu voltar, eu consigo comer mais um pedacinho dele. Beleza. Ó, esse aqui é muito grande. Esse aqui é muito grande, galera. Muito grande. Ah, mas eu vou comer pra ficar gigantão mesmo. Beleza. Quando eu ficar grandão, eu como aquele... Aquele gigante que tá lá. O gigantossauro. Ó, já consigo comer tudo de uma vez só. Opa, tem um de grandão aqui. Não dá pra tu não, mano. Eu já tô supremo. Eu já tô supremo, velho. Sério, isso é brincadeira. Eu já tô supremo. Ó, dou até o pulão. O pulo, ó. Peraí, já cortamos o rabinho dele? Vou tentar comer ele por trás, galera. Olha, se eu apertar o LT, ele dá essa paralisada. Ó. Fica em câmera lenta. Sentiu, né, ó. Caraca, mano. Que jogo bizarro, velho. Beleza, galera? Team Death Match. Cada um por si. Ai. Ah, beleza. Beleza, beleza. Ah, ele pulou em cima de mim, mano. Essa parte é muito... A gente tem que matar oito, galera. Ah, cara, agora eu tô jogando bem. Vou jogar bem. Peraí, galera. Vamos jogar bem. Agora a gente tá matando os outros. Beleza. Deixa eu comer a cabecinha dele. Ah, porque eu não consegui comer a cabeça dele. Ai, caraca. Beleza, fugimos, fugimos. Beleza. A gente tá indo bem, galera. A gente tá indo bem. A gente tá indo bem. Ele comeu a mim, mas eu comia a dele. Ai, porque ele tá indo mais rápido que eu? Eu vou seguir. Foge? Foge? Foge, mané agotado. Ai, caraca. Ele foge mesmo. Ele comeu meu rabo, galera. Caraca. Caraca, vamos tentar comer ele. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Caraca. Ele tá roubando a gente, galera. Não pode. Isso não pode acontecer. Matamos 4 de 8. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Beleza. Aí, mané agotado. 6 de 8, mano. Eu consigo comer a cabecinha dele? Deixa eu ver. Comi. Comi. Isso é bom que nos fortalece, galera. A gente chega gordinho. Beleza. Que jogo sinistro, mano. Que jogo sinistro. Opa. Aquilo ficou vermelho e não sei porquê. Deixa eu ver se eu acho. Opa, tem uma grandona aqui. Cadê ela? Olha o besourinho fedorento. Agora eu tô grande, rapaz. Agora eu tô comandando um pedaço. Nossa, peguei um direto, galera. Peguei um direto. Falta um. Só falta a gente matar um, galera, pra gente ser o rei do tanque. O rei do tanque, quem não conhece, é lá em São Gonçalo. Uma Noroche. Representa. Beleza. Beleza. Falta uma minhoca, galera. Falta uma minhoca. Olha o nosso tamanho, cara. Olha o nosso tamanho. Tá aqui. Ai, caraca. Aí, moleque. Eu sou o comedor, rapaz. Veneno, extremo e bolado. Beleza, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. É muito importante. Ajuda demais. E eu agradeço. Ih, caraca. Corrido de minhoca. Um grande abraço a todos vocês, galera. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.